Nerds de Tudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, voltamos com a parte 2 dessa análise delicinha, continuaremos então de onde paramos da última vez. Ó, Zé Cazinha aqui, muito interessante de trazer, muita gente não sabe... E essa escada aí, pode falar, pode falar. É a escada da vítima, né, da Diamante. Exatamente, essa escada é perfeita. Cara, vocês sabem que hoje em dia entrar em cadinha tem muitas situações que é pedir pra tomar mina de proximidade, a galera tá colocando muito isso aí, Claymore, mina de proximidade. A Claymore dá pra ver por conta dos days, mas a mina de proximidade dá um pouco menos, porém o Monim desviou de duas minas em sequência, ficando abaixo do nível de explosão da mina. Essa Proximity Mine é de outros jogos chamada Bouncing Betty, né, ela pula e ela explode no ar, inclusive é uma mina que existe na realidade, né, usado pelas forças militares desse jeito. E se você agachar ou deitar, o Monim tomou essa mina no pé da escada e ele deitou, você anula completamente o dano. E abaixado, você toma apenas metade do dano. Então, se você não tiver como evitar a explosão, e esse cara completamente bicho... Esse cara, eu nem tinha visto ele, isso foi pior. Exatamente. Porque ele tava no vant, se não me engano. Eu não sei se eu fui cego ou se eu não reparei no vídeo aí. Ah, se você é cego, imagina a gente, velho. Mas é realmente, isso aí acontece com todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo dá uns vacilosinho. Sorte que ele vacilou mais. E aí, já estamos na terceira safe, o que você tá procurando aqui? Eu vou fazer mais um vant, se eu não me engano. Tô com 8500 ali. Provavelmente eu vou soltar mais um e comprar outro, né? Porque aí já fica com um rodando. Isso aí é padrãozinho, né? Fica com um rodando e tu guarda outro pra depois. É, pistola dupla também tem essa vantagem da movimentação, né? Você perde o sprint tático, mas você anda com 100% da velocidade o tempo inteiro. Nossa, velho. Nossa, velho. Isso aqui é maravilhoso. Quem joga de ham set sabe que é difícil de fazer, mas é muito gostoso quando você acerta esse track. Inclusive, a gente brinca na live, né? É, Activision, esqueceu de me dar Shadowban aqui, porque eu tô... Não, é, o pessoal até fica falando na live. Sprayzinho. Sprayzinho, é. É o Marcos, é o Marcos, tá ligado? De macro. Ah, beleza, o Marcos. Não, velho, bom demais, velho. Quando esse spray entra e você consegue fazer ele direitinho, puxando ali, dá um prazer muito grande. É muito satisfatório. Dando track em paraquedas, né? Paraquedas, você rasga o paraquedas bonitinho. Não é, paraquedas é perfeito. Quando o cara tá parado e você controla certinho, já era, né? Não tem jeito. Porque às vezes o cara fica paradinho no ar, aí, pô. Mas aí, ó, mais dinheiro, né? Que a gente vai pegar. Caçada, mas... E tá só ele explotado, né? A gente não sabia se tinha mais gente, porque... Sempre o medo do Ghost, né? Não sei porque o pessoal ultimamente tem... Tem feito muito... Aí, tá vendo? De, sei lá, um tá sem Ghost. Eu não sei se é porque às vezes o cara morre e volta, mas tem muito isso. O cara tava no Red Glitch, mas você arrancou a cabeça dele. Granadinha, vai lá para confirmar. Exatamente. Para coletar o presunto. Aí tem um Gatekeepzinho, né? Tinha bastante gente ali para cima. Só que aí, olha, a alerta vermelha, se eu não me engano, avisou, né? Ou não? Ou foi o Vaunt, eu não sei. Eu não reparei se... Eu não notei também, mas... Um desses aí salvou sua vida, com certeza. Enfim, um dos dois salvou minha vida. Mas aí, ó, tipo, essa hora eu falei, ah, cara, vou me arriscar. Tipo, já atravessei mó aberto, mas eles estavam trocando. Tava com 31 kills já. Eles conseguem pegar os dois. Nem fudendo. É. Mas eu dei uma vaciladinha. Quase que eu... Ah, mas normal. Quem nunca, né? Não, é, exatamente. Não foi nada absurdo, assim. Eu também tiro de longe, na verdade. E se ressaram os dois, entendi. Estão movimentando enquanto você tem que terminar a jogada. Isso aqui é muito legal, velho. A capacidade de multitasking, né? A capacidade de, tipo, você está tomando tiro, puxando colete e finalizando o cara. É foda, velho. Viu? O inimigo roubou essa minha kill aí. Eu não fui eu que matei esse caoutinho. Safado. Aí já diminuiu. E ele está de longe lá, ó. Cara, esses caras não erraram um tiro de sniper. Olha isso. Nossa. Eles não erravam. Você vai ver como... Olha o que eu fiz agora para fugir deles. Nossa, tem muito, mano. Mirando em mim, cara. Ok, casinha. Tá com dispersão. Queria pegar o Dead Sin, senão eu não conseguia de jeito nenhum. Isso é zoado, né? Isso é zoado. Alô, ativistas, desde a Season 1, né? Os blutes tudo encavalados. Exatamente. Cara, é sempre a munição de sub e pistola. É sempre essa munição. Ela fica na frente do coletão. Aí eu também mais um tiro. Você ainda está tomando um tiro. Nossa, e essa parte de... Nossa, tomou outro, velho. De entrar foi na hora que eu falei, cara, talvez eu morra agora. Mas é o jeito, né? Olha o espaço que eu ia ter que atravessar na aberta se eu não pegar esse quadriciclo. Parto, parto. Caramba, velho. Jogou muito e... Eu até deixei de rever o pessoal para pegar a placa, senão eu ia morrer. Porque os 10 estavam com 10 mil. Então eu falei, pô, os 10 reviveram isso aí. Show de bola. Aí até... O carro já estava indo para trás, você viu? O carro já estava caindo. Caramba, velho. Aí eu já saí de ré para aproveitar a velocidade. Que show, velho. Entendeu? Sim. Esse é bom, cara. Tomou outra. É, tomei outra, exatamente. Aí já disse isso aí. Esses snipers estão te caçando pesado. Pô, muito. Eu gastei só com eles aí umas... Sei lá, umas 8 placas, eu acho. Fácil. Nem sei direito. Caramba, velho. Que play maravilhoso. Sério. Essa sacada aí de aproveitar o momento do quadriciclo para fugir de ré, velho. Muito legal. Sim, sim. Porque se eu voo na direção contrária, tem um momento que é ficar paradinho para tomar a bala, né? Sim, sim. Perfeito. É isso mesmo. E splitado para sempre, né? Splitado. Esquece. Agora, no caso, está só eu de dash vivo, mas... Desde o início... No início eu comecei splitando com o Richard e depois eu fiquei solo, né? Aham. Porque a gente ficou lá me dando cobertura. Tá, mas eu e vi nessa reta final aí, começa a aparecer menos gente, né? Porque é todo mundo de Ghost, o lag já fecha. 15 segundos, cai a caixa. Dá safe 4, né? Já não tem o lag mais. Começa a não ter o lag. Não tem 3 kills. Aí os dash viveu os dois aí, ó. Show. Não tinha nem rapazista. Ok, o lag fechou. Placa de colete, agora é... Final do final. É. Eu vi, eu perdi a visão dele, né? Fiquei que ele tava por trás de lá e tentei pingar. Acabou que eu pinguei ele, ficou a marcação vermelha e eu consegui matar, né? Aliás, sou de bola a dinâmica de pingue, tanto sua quanto do seu squad, né? Eu vi que o Richard pingou pra caramba pra você ali quando vocês estavam perto de rios. E é uma mecânica que tem tanta gente que deixa passar, né, velho? Sim, cara, é um negócio muito bom. Muito bom. Às vezes até por medo de, tipo assim, ah, o meu colega vai roubar minha kill e tal. É, tem gente que pensa muito assim. Mas não pode pensar não, cara. Se for pra você pegar a high kill, você vai pegar, sabe? Uhum. Tipo, no caso aí, até no final, eu até pedi pro pessoal deixar, porque se eu matasse todo mundo, eu ia... Nossa. Aí perdi o aqui, ó, de queda. Nossa, velho. Não veio pra mim. Mas não conta pra ti, porque ele tava tomando... Não contou. Nossa, é porque ele já tava sendo rasgado antes, né? E muitas vezes a pessoa, sei lá, ela morre e você deu a maior quantidade do dano, você leva a kill ainda. Sim, cara, isso aí, tipo assim, quando você dá muito dano e o cara do seu time deita e você pega a kill, é só quando é o último do squad. Ah, tá. Eu não sei se eu só perdi essa kill aí, porque o cara, às vezes, não era o último do squad dele, entendeu? Na verdade, com certeza não era, né? Porque ele caiu de PQD agora e ficou caído, mas... Enfim, eu acho que se ele fosse o último do squad, eu ganharia a kill. Talvez eles pudessem rever essa política também, o que você acha? Porque, né, muitas vezes você dar a última bala não é tão importante assim. Não é mérito. É, não é mérito. O cara já tá pingado, o cara já tá rasgado, sem colete, às vezes é um refregue. E aí você ganha uma assistência. Se pudessem contar também na pontuação, né, no placar das assistências, eu acho que seria legal. Sim, seria legal, seria legal, certamente. Eu acho que quem deu mais dano tinha que levar a kill, sabe? Independente aí. Mas é aquilo, né, às vezes a gente supervaloriza o que a kill significa, né? Exato. Eu acho que, às vezes, o que a gente tem que mudar, quem tem que mudar é a gente, né? De valorizar menos o número de kills e mais o dano, por exemplo. Mas aí o sniper ali, ó, já dei a deslizadinha, já peguei o... Como é visual, né? Aham. Negativozinho. E aí o sniper, a gente sabe que não troca, você já deu a rajada pra cima deles, turnou. Um dos equipamentos mais roubados do jogo. Não, a stun é muito roubada, né? Não tem nem o que... Quem fala que stun é roubada, tá enganado, infelizmente. Porque, cara, isso não é... Tipo assim, não é nem questão de opinião, praticamente, cara. Não é à toa que todo mundo usa, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Se você não usa, você sofre. É, você anula a habilidade do jogador. É, exatamente, cara. O cara não tem o que fazer, literalmente. Eu acho que até é um pouco... Talvez seja até um pouco proposital, né? Aí esse cara eu deixei. Eu falei, eu achei que o amigo estivesse do lado, eu ia matar o amigo antes dele. Só que aí, pô, o amigo sumiu. Aí o pessoal só tava deixando, né? Que o meu recorde era 40, que foi justamente a partida do campeonato que eu falei. Aí, enfim, eles deixaram essa última aí pra mim. É, ainda tinham... Ah, não. Eram 4 contra 1, né? Não, é. 4 contra 1. Aí agora é só procurando ele. Você vai ver que eles até caem pra ele só pra me dar aqui. O pessoal aí foi muito humilde, muito humilde. Show. Não mata, não atira, não atira, não atira. E eu pedindo também, né? Queria que ele ia ser 41 aí. Pelo menos nenhum deles morreu. Show, velho. Mas aí, pô, eu não só peguei bastante kill, quanto dei bastante... Como dei bastante dano, né? Claro. Claro, show. É, e... E aí esse ano, esse dano, muitas vezes, como eu falei, né? Se converte ali, se traduz numa assistência, né? Tipo assim, se deu dano, o cara foi derrubado na sequência. Ou o cara se ressou, né? Muitas vezes... Isso é estranho, né? A pessoa se resta, toma dois tiros, que se resta com um dente na boca. E o kill vai pra outra pessoa. Não, eu já cansei de roubar kill de inimigo, assim, cara. Tipo, eu vejo... O inimigo deitou, eu vejo o cara estar servendo, eu espero servir só pra pegar kill, sabe? Aham. Faz sentido. Eu acho que todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz. É, e... Querendo ou não, você falou que é muito da nossa cultura, mas eu não acho que tá errado, não. Afinal de contas, é... Um jogador que consegue derrubar vários e tal... Hoje o KD é muito indicativo de habilidade do jogador, né? Quantos adversários você consegue deitar sem sofrer uma baixa. Eu até acho que nem tem que mudar, mas tem que ter outros meios de valorizar também. Quantos jogadores você restou na partida? Quantos teammates você comprou? Quanto dinheiro você farmou? Né? Eu acho que é interessante também. É, cara. Porque, tipo assim, o KD, querendo ou não, ele é um indicativo se a pessoa joga bem ou não. Não quer dizer que obrigatoriamente a pessoa é boa, entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho um KD maior que o Tony. E eu, certamente, tipo assim, na minha opinião, eu sou certamente pior que o Tony, entendeu? Entendi. Eu digo isso, tipo assim, sem... Mecanicamente, né? É, tipo assim, eu digo, sem dúvida, pra mim, o Tony é muito melhor do que eu. Show! Entendeu? Você quer deixar algum recado, primeiro, pras pessoas que já te acompanham, te admiram? Pras pessoas que querem um dia chegar no patamar que você tá alcançando hoje? Então, cara, eu vou deixar aí primeiro um agradecimento, né, ao pessoal que me acompanha aí, ver minhas lives, enfim, assistir meus vídeos no YouTube. Tá sempre falando no chat, deixa o subzinho, né? Enfim, qualquer forma de apoio é sempre bem-vindo. Tem gente que consegue, às vezes, dar um sub, tem gente que não consegue, mas querendo ou não, tá ajudando também, né? Então, isso aí é sempre bom. Agradecer a todo mundo aí que me ajuda. E qual foi a outra pergunta? Que eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. Que dica você deixaria pra quem quer chegar no patamar que você tá hoje em relação à habilidade profissional, disputar torneio, etc? Cara, uma coisa que eu recomendo muito é você jogar modos mais dinâmicos. Tipo assim, por exemplo, eu acho que o multiplayer te treina muito mais do que o Warzone, por exemplo. Porque a trocação toda hora exige muito mais da sua movimentação do que o Warzone. Entendeu? E você integrar essa habilidade pro Warzone depois, entendeu? Sim. Porque você é forçado a trocar muito mais no multiplayer, né? Então você, querendo ou não, você tem que se movimentar mais. Você é mais trágil, você tem que ter reflexo melhor. Você treina mais sua mira, exatamente. Game Center. Então, tipo assim, eu, por exemplo, comecei no COD desde o início, né? Tipo, eu fiz a pré-venda do jogo. Eu joguei a beta e fiz a pré-venda. Certo. E depois que eu migrei pro Warzone, né? Quando saiu. Então, tipo assim, eu já comecei o jogo com certa noção. Uhum. Mas na época, tipo assim, slide cancer, se eu não me engano, eu nem dava no início. Então, tipo assim, foram mecânicos que foram sendo usadas depois, sabe? Foram, que o pessoal foi descobrindo, né? Mas essa parte aí de movimentação e trocação, reflexo, é muito bom no multiplayer. Eu acho que é muito melhor você fazer isso, inclusive, do que usar esses outros aplicativos de treino à mira, né? Sim. Tem outros jogos. É, o COVAX, o M-Tastic, etc. M-Hero. É, exatamente. É, uma coisa que sempre pergunto, né? Não é tão relevante, porque é uma coisa muito pessoal, mas é quanto de sensibilidade você usa, multiplicador, etc. Então, eu uso 800 DPI. E sensibilidade é 6,57. Foi, tipo assim, eu basicamente puxei o mouse e caiu 6,57. Por isso o número aleatório. E... E a qual for? Cara, o multiplicador eu deixo padrão. É, é um. Eu não mudo nada. Perfeito. Eu nunca mudo sensibilidade, cara. Uma coisa que muita gente faz é ficar mudando toda hora de sensibilidade, sabe? Eu não gosto disso. Tipo assim, eu tenho a minha desde o início do jogo. A única vez que eu mudei, pra não mentir, foi quando eu peguei esse meu novo mouse, né? Que é o Final Mouse. Como ele não tem drive, você precisa usar os DPI de padrão, né? Ele tem pro padrão 800, 1600, 3200 e mais um que eu esqueci agora. Entendi. Aí, enfim, eu usava 1000 DPI antes. Então, eu tive que abaixar pra 800. Mas isso aí também. Como o mouse é mais leve, eu acabei não sentindo, entendeu? Essa diferença. Não, mas é bom, é bom usar 800 DPI, geralmente é o DPI nativo do próprio mouse. Ele até opera melhor, assim. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo num formato um pouco diferente. Como eu falei com o Monim, ao invés de eu rever, rever várias vezes o vídeo e anotar e trazer informações pra vocês, eu trouxe um convidado, assim como eu fiz com o Legacy. É um cara super acessível, super gostoso de conversar. Sugiro pra vocês que vão na live dele. E eu quero saber de você, se vocês gostaram deste formato de vídeo, pra que a gente possa fazer mais ou não, né? Se for falar assim, ah, Ogro, é, chato pra caralho esse cara aí falando aí, velho, prefiro a análise do Ogro. Aí eu faço menos. Mas eu acho que a galera vai gostar, né? Uma coisa um pouco mais dinâmica, uma coisa que eu posso chegar e perguntar pra você no quente, né? Pô, e essa jogada aqui? O que você tá pensando? E você traz informação também, fala do loadout, fala do meta, dá a sua opinião. Acaba sendo uma discussão muito mais do que a análise, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como Ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. E o agradecimento do Boninho. Boa noite pra gente aí, ou bom dia pra quem for assistir o vídeo, né, Boninho? Exatamente. Muito obrigado, Ogrão. E muito obrigado, meus nerdinhos, cê-tudos também. Tamo junto, rapaziada. Cê-tudos tão aí. Um beijo no outro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri